Música Oferecimento TVLAR, você no melhor lugar Música Estamos de volta telespectador, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco gravado no navio Iberostar Estamos cobrindo um momento importante para a Amazônia e para o Brasil Com a literatura nacional, sendo discutida em pleno Rio Negro, navegando no Rio Negro Escritor convidado da Livraria da Vila, Ilko Mineve, vai falar um pouco para nós dessa experiência nova Doutor Ilko, um momento especial O senhor sendo incluído a nível nacional para discutir com outros escritores importantes Essa literatura que tanto se fala em todo o Brasil É a Amazônia de certa forma inserida a nível nacional? Com certeza, eu fico até muito feliz que a Livraria da Vila escolheu a Amazônia Eles foram muito felizes Eu costumo dizer que a Amazônia é a joia da coroa brasileira O fato de eu ter sido incluído aqui é realmente muito importante para mim E eu sou muito grato porque, de qualquer maneira, escrevi um livro só E os meus colegas que estão aqui já têm uma obra bastante maior Aqui se discutem os problemas, as soluções e a realidade da literatura brasileira E isto realmente é muito importante, até porque nós ainda lemos pouco E isso precisa mudar porque o conhecimento só vem com leitura De certa forma, uma assembleia de aproximadamente 50, 60 pessoas A sua maioria do estado de São Paulo, algumas de Brasília Mas essa versatilidade dos escritores falando de literatura na Amazônia Fez com que houvesse uma interação do Rio Negro com a literatura Como o senhor analisa essa possibilidade da interação? Pessoas do estado de São Paulo, que de certa forma já conhecem alguns escritores Mas que vieram conhecer a Amazônia, na sua maioria ainda não tinham vindo Como é que o senhor vê essa interação dessa população intelectual de São Paulo? O fato de a gente abrigar um evento assim é muito importante porque chama a atenção nacional E às vezes até internacional, tem um escritor chileno conosco aqui E a Amazônia precisa ser divulgada É muito bacana, é muito importante para a cultura brasileira um evento assim Dentro de poucos dias o senhor está embarcando para a Bulgária Onde o seu livro será lançado prazerosamente na universidade que o senhor estudou Já caiu, o senhor já pode interagir com essa ideia muito feliz de estar na Bulgária No país que o senhor nasceu, levando um pouco de Amazônia para aquele país? Com certeza é muito emocionante, eu não esperava tanto E não estou querendo ser modesto em excesso Mas realmente eu não esperava uma reação tão positiva nem aqui nem na Bulgária E tem sido muito interessante porque os búlgaros perguntam sobre a Amazônia E aqui muita gente me perguntou sobre a Bulgária Então é interessante, você ajuda uma certa irmandade neste caso Para o nosso telespectador do Amazonsat do Brasil inteiro Já temos outro livro a caminho? Até recentemente eu não teria resposta Mas a coceira é muito forte Então eu acho que alguma coisa vem E eu acho que a Amazônia neste ponto é fantástica Porque ela é muito pouco contada Então tem coisas pra contar que realmente são fantásticas Os brasileiros que nenhum mundo conhece E aí quando eu vejo este vácuo na minha frente Eu acho que eu vou Será que nós poderíamos deixar uma pista Para os seus leitores Especialmente da Amazônia do que vai surgir? Olha, tem a história Primeiro eu gostaria de contar um pouco Sobre os garimpos no Rio Madeira Que por acaso eu conheci Tantos anos atrás, nos anos 80 E fiquei muito impressionado Porque lá encontrei pessoas de todos os tipos Gente de grande valor Como também a pior escória do mundo Então tinha de tudo E aquilo convivia junto E criava uma realidade quase que dantesca Então eu queria contar um pouco sobre isto Eu quero contar um pouco sobre os seringais Que também conheci por causa da licita Que é a querida tia E tem a história das polacas Das prostitutas polacas Que vieram para Não só para o Brasil Mas até mais para a Argentina Rio de Janeiro Belém e Manaus Eram as cidades que tinham dinheiro E eram importantes no começo do século passado E a história delas é fascinante Eu não vou contar mais Porque eu preciso escrever o livro E alguém tem que ler Tá certo Doutor Ilko Foi um prazer enorme Não só entrevistá-lo Mas está nesse projeto Chamado Navegar é preciso O AmazonSat Sente-se honrado E o programa Literatura em Foco Muito mais ainda E agora o senhor tem a oportunidade De se despedir Bom, na verdade Quem está honrado sou eu Primeiro de ter sido convidado aqui Depois de ter a cobertura do AmazonSat Que é fantástica E eu de vez em quando preciso parar e pensar Será que sou eu mesmo? Então agradeço aos leitores Que têm sido também fantásticos Eu tenho recebido telefonemas E-mails De pessoas que gostaram do livro Isso me faz pensar Que eu realmente sou um escritor Tá certo Bom, nós estamos chegando ao final do programa Mas claro que você vai continuar interagindo conosco Através das redes sociais E você pode principalmente Não só falar conosco Mas ler Ilko Mineve Onde estão as flores Eu quero agradecer aos patrocinadores Na certeza de que eu renovo o convite Para estarmos juntos Claro que estaremos juntos É na próxima semana Um outro livro Nós estamos falando de literatura da Amazônia Para o Brasil Um grande abraço E obrigado pela tua audiência Nos encontramos Me aguarde Na próxima semana Até lá E aí Sempre que te pregunto Que, como, cuándo e dónde Tu sempre me respondes Que, como, cuándo e dónde E assim passam os dias E eu, desesperando E tu, tu, contestando Que, como, cuándo e dónde Ai, tu, contestando De ti,雪 Ai Que, como, cuándo e dónde Cheatou Legenda Adriana Zanotto